Música 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 Hoje é só um rito do amor Na praça de beijão, você já me perdoa Hoje é só um rito do amor Na praça de beijão, você já me perdoa Hoje é só um rito do amor colored m culturel Hoje é só um rito do amor Hoje é só um rito do amor E aí shifted